Uma universidade pública, gratuita e de qualidade, transforma a vida de milhares de pessoas. Mas você já parou para pensar o que ela significa para a sua cidade e região? Se ainda não fez isso, está na hora de fazer. Ela me atende a todas as necessidades que eu preciso como empreendedor. Eu preciso de orientações administrativas, a universidade tem. Eu preciso de orientações na parte de legalização de um alimento, a universidade tem. E isso me completa, porque aí fora não se encontra tantas oportunidades de um empreendedor ter essa gama de tecnologia que a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro me oferece. Antes da UFO era uma cidade, como toda cidade do interior, provinciana. Então eram cidades ainda que tinham os seus coronéis. E com a chegada da Universidade Federal de Uberlândia, vieram alunos do Brasil inteiro e mudou o panorama da cidade. A cidade tornou-se cosmopolita. E nós aqui dentro do Grupo Algar temos uma quantidade enorme de profissionais formados pela Universidade Federal de Uberlândia. Quando você toma ciência dessa importância da universidade na sua cidade e região, compreende porque deve defendê-la. Muitas pessoas vieram, acabaram ficando em Palotina. Nós tivemos muitos clientes, a gente formou muitas amizades. Tivemos clientes de toda a região, assim, não só de Palotina, de vários estados. Traz mais pessoas, traz dinheiro, mais investimento no município, mais carro que vai ter aqui, mais gente comendo, mais gente gastando. Para o município é muito bom. Universidade pública, gratuita e de qualidade. Conquista e direito do povo brasileiro. Desculpa. União com o município. Com a